Oi gente, sejam bem vindos ao nosso primeiro vídeo aqui no canal Caixa de graça, caixa de graça, grossa de graça Caixa de graça, grossa de graça, siga nossas redes sociais e beijo Oi gente, sejam bem vindos ao nosso YouTube, então vamos continuar indo, acompanhando, porque a gente vai continuar pra aqui Eu acho que é mais fácil Não, mas ela é gigante Não, mas acho que você era uma É, mas ela é uma Ela ia te matar, ela vai te sofrer Eu vou assistir o meu chat, pra não ter assistido E esperem mais vídeos A produção me odeia E já vejam esse vídeo, tchau Como é que é uma música? Como é que é uma música? Como é que é uma música? Eu não faço sempre isso Quem nunca? Eu pensei que é uma música Eu não faço sempre isso Quem nunca? A primeira situação Um amigo seu, que está romanticamente envolvido com outra amiga sua, confessa que a traiu e a parceira não sabe O que você acha que chama essa pessoa, então você tem que falar pra ela, um amigo, por quem você não tem nenhum sentimento romântico Revela que está apaixonado por você Já olhou pra alguém e pensou, o que passa na cabeça dela? Eita, vai que foi assim Primeiro eu ia, porque eu ia primeiro Eu não entendi o que ele falou Eu nunca fui casar com eles Eu... Gente, não sei Eu tenho que expor a privada da pessoa Eu não entendi Você foi no de truque também Beijo Beijo, até a próxima Vamos lá Mãe, o que tem pra jantar? Cala a boca Volta pro forno Que coisa horrível Pesado Pesado Curtam Cuidam Curtam Curtam Cuidam Curtam Aaaaaaah Que? Pesado 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 E aí Pesado Em A Motivar